É pessoal, tamo no Arizona? Não, nós tamo no Alagoa! É pai, como diz o baiano, é pai, parece que está com uma carga mesmo fruta aí no caminhãozinho, né? Olha isso, o cara da baixada aí vem segurando o caminhão. Aí pessoal, entramos no Pernambuco! E aí pessoal, tamo passando aqui, eu acho que é Águas Belas, acho só. Vamos ver, vamos ver, tem um trem, um trem, eu vou aqui, né? Já vê já. Não tem placa, nada ali? É, Águas Belas! Águas Belas sim, estamos passando por ela, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que garaninhos é logo ali, tá bom? Eita! E é... Ainda bem que não é folgado, né? Eita, nóis, hein? Ó, ó, vamos comer um bode assado, hein? É, ó, é hoje, ela já come um bode assado. Ah, não vai? Ô, louco! Tem que provar, vai que é bom. É igual carne de carneiro, eu acredito. Eu não sei se dá pra vocês verem na imagem, mas olha lá em cima lá, o parque eólico. Ainda estamos passando em algum lugar que eu não sei o que que é, não, hein? Que nome! E aí, navegadora, como que é o nome do lugar aqui? É a Bapista. Aê, agora sim! Não, é o posto, é a Bapista. É só o posto? Não tem nada, é. Não tem nada, mas deve ser. Ah, deve ser. A panela na estrada. Aqui é assim, ó, se faltar uma beleza, de repente aparece aquela cratera que eu vou falar pra você. Cabe um pusca dentro. Você passa do lado dela, às vezes fala, o que é aquele negócio branco ali? É o teto do fusca. Então, olha lá. O tubarão do Iveco Está com a roda atrás Fumaciana Vê se não está presa Começou a subir a serrinha Olha que bonito Fumaciana É, brilha a estrelinha Na frente Os bitranzeiros reclamam Dos cabecinhas de gato que atrapalham Opa lá, eu nem caber de gato Está um descendo Mudanceira Vamos meu querido Vamos que a faixa A faixa adicional Aqui é uma piada É, faixa de parado de luta É É A chaca pôr Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, chegamos em Garanhuns. E aí 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 Pessoal, estamos aqui no centro de Garanhuns Lotado de carro E aí 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 E aí